Situações de heróis e a gente tem que escolher uma das saídas. Como sair dessa super situação? Lá vem merda. Vamos lá, primeira super situação. Você é o super herói mais forte do planeta Terra e seu filho ainda não desenvolveu os poderes dele. O que você faz? Essa é a história de Invincible. Começa assim. Você acidentalmente empurra ele de um avião pra ver se ele voa na marra. B, você leva ele na Arena Corinthians e faz ele acidentalmente vestir uma camisa do Palmeiras no meio da torcida rival. C, enquanto a Terra está sendo atacada por uma raça alienígena, você sai para comprar cigarros no cinturão de Andrômena porque lá vende o mentolado do bom. D, assim como o pai do Magal, você dá tempo ao tempo. Um dia ele vai descobrir a sua real vocação, esquecer esse negócio de internet e arrumar um emprego de verdade advogado. Isso tem na série, né? Isso tem na série, pai do Magal. Cara, acho que foi o melhor lugar pra se tornar o herói. Tu que é pai? Tu que é pai, Kive? Era a Arena Corinthians, tu que é pai? É, vocês dois são pais aí. Tu que é pai, tu sabe? Você também é pai, né? Eu sei, mas eu tô jogando em você. Porque o meu filho aqui, as pessoas só ficam degradando o meu filho. Não, galera, eu amo uma raça. Falando que o meu filho é pichadão. Pichai arte! Pichai arte! Pichai arte é o caralho, ele fez 50 assinaturas! Que isso? Caralho, viu? Que isso, irmão? Tarik Jacob, 50 assinaturas. Boa! Pra galera aí, quem ganhou a assinatura? Quanto vale a assinatura? 8 reais. Ele deu 50? Caralho, é uma grande, hein? 5 dá 400 reais. É quase o meu cachê, né, Magal? Não, o seu cachê é mais porque aumentou um pouquinho quando você é embora. Vai sair do Pozzi, que não fez porra nenhuma nesse programa. Não, vem cá, vem cá. Aí, ó, quando vier as minhas perguntas, eu vou mandar pular, tá? Olha aqui, olha aqui. Eu acho... Voltando aqui, voltando pra pauta. Vamos voltar pra pergunta. Eu acho que eu iria jogar do avião. Mas eu ia acompanhando de perto. Acompanhando de perto. Porque eu sou super-herói também. Ah, você pode ver também. Eu posso ir ali. Tu vai jogar ele do avião? É, melhor coisa. Os pássaros fazem isso, né? É, o que os pássaros... O pássaro pega, joga do ninho, passarinho. O pássaro pegou um avião de São Paulo pro Rio, tem um de pássaro na casa. Ih, filho, a bola caiu. O pássaro faz nada, vai. Valor, otário. Vai no avião, ele toma. Vai no avião, ele toma. Acho que a Arena Corinthians é o lugar ideal pra surgir no herói. Não, filho nenhum meu vai se meter em Arena Corinthians. Já dá mais o dele, que é pichador e corintiano. Não é não. Vamos pro próximo, então. Boa. Você é um herói e vê um crime acontecendo. Mas você está na praia e sua roupa de herói está no carro. O que você faz? A. Corro pro carro e de lá aproveito e meto o pé pra casa. Tá louco pegar engrafamento de fim de tarde em Ipanema. B. Confio no trabalho excepcional da polícia do Rio de Janeiro. C. A praia é jurisdição de outro herói. D. Siga o ladrão pra ver onde ele vai vender celulares mais baratos. Isso é bom. Isso é bom. Isso é bom. Isso é bom que ele está indo na ponte do crime. Valo que ele está com você. Cara, que é oi mesmo. Essa pergunta pra mim não serve. Porque eu nunca iria na praia no Rio. Ainda que eu fosse herói, sabe? Não tem como. Então confia na polícia. Mas se você fosse super-homem e desasse do poder do sol? Olha aí. Mas tu confia na polícia. Mas aí é aquela história. Se você fosse o super-homem mesmo e morasse no Rio de Janeiro, você ia ter uma cobertura. É. Nem ficar de bobeira na praia também. É verdade. Ah, tá aí. Vou pegar meu carro. Vou procurar uma vaga na Vieira Soto. Cara, ontem eu tomei um surro. Vou pagar uma fortuna pro guardador. Com o risco de arranhar meu carro. Olha que desmoralização. Aí você é o super-homem. Você vai pra praia. Você volta, teu carro tá arranhado. Porque você não quis dar dinheiro. Eu confiro o trabalho da PEMERG. Polícia Militar do Rio de Janeiro. É isso que o Kib está falando. É, é isso que ele falou. Eu não vou nem ir pra praia. Ah, então a gente acertou. Você não vai pra praia. A gente acertou. Estamos juntos, peçanha. Quem não vai pra praia, confia na PEMERG. Sargento-Tenente-Major Peçanha. Tamo junto. Opa, sei o perrengue ontem. Oi? O Ronan Simmson. Por que você tá com o meu celular? É o meu celular esse. Vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Dois trens estão a toda velocidade e sem controle rumo a uma ponte de quebrada. Porra, Eduardo Paes. Em um trem está seu chefe... Uma ponte de quebrada, não é uma ponte de quebrada. É. Não, ponte de quebrada. Eu falei ponte de quebrada. Foi ponte de quebrada. Não, nunca mais. Falo assim. Em um trem está seu chefe e no outro está sua ex. Puta que... Você só pode salvar um dos trens. Qual você salva? Meu chefe, porque acho... Porque acho o acidente de trem muito tranquilo pra mim. Ele merece. B. Salve o meu chefe e depois de fazer ele prometer um aumento pro meu funcionário. Seu funcionário. C. Meu chefe, porque ele tem dois ingressos com Vasco e Cruzeiro. E eu preciso pegar com ele. Literalmente... Chefe é chefe. E a ex foi por caralho. Nenhuma dessa tem ex, Eduardo. Nenhuma dessa tem ex. Vai tomar... Irmão, quer salvar a ex? Porra, desculpa. Eu salvava a ex. Salvaria a ex. Salvaria. Porque a ex... Tem seu chefe. Porque... Eu não tenho. É porque... Mas já teve algum chefe na sua vida que você salvaria? Não teria, tenho. Mas assim, a ex tem bom gosto. Pensa nisso. É uma seleção natural. É, se a mulher te deu um pé na bunda, é porque ela tem bom gosto. Não, não é por isso. É porque em algum momento da vida dela, ela te escolheu. É, privatiza as línguas. Galera, tipo... Não é sério. Lacrou. Quem lacrou no luto. Tom Borges, é privatiza as línguas. Privatiza. Ó, Tony Vaz. Parabéns, 20 reais. Obrigado, irmão. Vira pra tu o microfone. Tu faria o quê? Tu faria o quê? O quê? Minha ex e meu chefe? Eu faço live, eu não tenho chefe. Tá, mas de algum chefe tu gostou. Não, tu tem chefe. Cê, caralho. Nessa situação tem chefe? Mas que cozinheiro tá difícil pra caralho de arrumar esse ingresso. E ex também. No programa do Rafael Portugal, quem era teu chefe? Qual programa? Tua ex ou o Ian? Quem ser salva? Eu meto bala nos dois trens que se for. Tá ex e vagal. Tá ex e vagal. Ex e vagal? Aí eu laser nos dois. Mas o trem bateu um no outro. Eu não tenho ex. Mas se eu tivesse ex, eu acho que eu salvaria uma não. Nenhuma tá viva? Acho que eu salvaria uma não. Eu acho que eu salvaria uma gala. Só vai limba viva, tá gente? Oi? Tem muito trem lá. Tem muito trem lá. Amor, salvaria ex ou chefe? Não, eu queria que não vá. Onde que você não salvaria o Toguro? Toguro? Ele tá no Rio. Toguro? Toguro. Toguro em travazap do ouvinte reais. Muito obrigado. Parabéns. Toguro em travazap. Vamos pro próximo. Quanto tem aí assistindo? Quanto tem? Tem 4.300. Dá pra bater sim. Bateu 4.400. Sua namorada chegou de surpresa e pegou você fazendo movimentos de sacanagem com a sua parceira de equipe. A mulher invisível. O que você faz? A. Finge que tá sendo possuído. B. Diz que tava treinando pra se fazer a única mulher que ama. C. Fala que traiu mesmo. E que o quarto tá cheio de rameira. Rameira invisível. B. Fala que os olhos não veem o coração. Rameira. Quem fez a coisa? Não fui eu não. Rameira. Rameira. Não vi nada. Eu não fiz nada, Magalho. Eu sou um jadabundo. Graças a Deus. Rameira. Rameira. O cara é um capial mesmo. O quarto tá cheio de rameira. Rameira. Fiz mesmo. Tá cheio de rameira invisível. Eu diria que é uma aula de pilates. E pilates. Cara, tu tem a oportunidade de usar o termo rameira e não usar, eu acho que não tá velho. Eu falaria, foda-se. Amor, tá cheio de cuidado com a tropeça da rameira. Mas não dá ver, porque ela é invisível, mas dá pra ouvir ela, pô. Ai, 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 ai. Como é que tu vai mentir? Como é que tu vai falar que é calma? Se eu meto mal e a mulher nem geme. Aí ele é ficção, ele é parceiro. Traduzindo. Traduzindo, professor. Mas aí o cara que estiver ali, ele tem que estar precavido em relação a isso, né? O cara... Ele tem que estar assim, ó. Ele tá aqui, ó. Aqui, ó. Aí o máximo que vai vir vai ser um... Ele já tampa logo, né? Puxa o cabelo aonde, amor? Caralho, mas pra ele puxar o quê? Gente, posso revelar a identidade do... Do Invencível aqui? Vai, Bussunda. Posso revelar? Não, ele não consegue ver. Ele tá cego. Ele quer tirar. Posso revelar a identidade? Ele tá cego, Magatinho. Me dá isso aqui que eu vou tirar. Quem será? Eu acho que é o Bussunda. Caraca, não dá pra tirar essa porra, não. Pronto. Aí. Sou eu, gente. Eu sou o Totoro. Era eu, o Totoro. Eu já estive aqui. Vocês acharam que era... Meu Deus. O Bussunda. O Bussunda. O Bussunda. O Bussunda, seu sacanagem. Como assim? Tá, gente? Como assim, né? Eu não preciso ver as coisas. Obrigado, gente. Rapaz, rapaz. Eu posso revelar a identidade. Ele é foda. Ele é foda. Não, mas assim, você vê, né? Que essa porra de... Esse mundo dos super-heróis é muito doido mesmo. Porque assim, chega o Totoro com essa roupa, no mundo dos super-heróis, você fala assim, quem é você? Quem é? Cadê? Cadê? É verdade. Coloca de novo rapidinho. Aqui, vira outra pessoa. Cara, dá muito. Não, em detalhe que eu escondo mais do que o super-homem com essa roupa. O super-homem não é nada. Ele só tira o óculos. Ele só tira o óculos. Mais de vez. Zoom isso no Invencível. A Tom Ivey, ela fala, tipo... Porque ela só é ela igual. Aí fala, ah, porque na escola o pessoal não consegue me associar. Claro que consegue, tá ligado? Tipo, jamais alguém pensaria que eu na escola... Quem eu sou, então, suposto? Hã? Quem que eu sou, então? Você é a Flodélis. Você é o Beyoncé de Caxias. Vamos embora. Próximo. Cara, vamos trazer Beyoncé de Caxias aqui? Bora. Você é um herói trilionário que importa super-tecnologias de um país secreto. Porém, agora seu país cobra uma taxa de 92% de imposto sobre o produto. O que você faz? Faz o L. A. Faz a décima segunda lembra do alfabeto latino. Qual que é a décima segunda? L. L. Faz o L. B. Deixa de ser super-herói e vira contrabandista. C. Compra a rede social mais popular e joga ela contra o governo. Olha lá, cruz, hein? D. Pagar as taxas com orgulho, pois o verdadeiro herói é o que paga imposto, já que as taxas são revertidas para o bem da população. Uuuuh! Essa foi a propaganda governo brasileiro. Brasil, país de todos. Pensa, filho, pensa. Pensa, filho, pensa. Pai, desculpa, pai. Desculpa, eu vacilei, pai. Não me deixe de... Não me deixe de... Não me deixe de vestido, não, pai. Quem dirá? Você consegue exploder... Brasil! Cara, você tem noção que a gente tinha Insider aqui? Brasil, país de trouxas, gente. E o cupom era broxada 12. Ele conseguiu falar pode pá 12. E toda hora que a gente fala da Insider broxada 12, o pessoal no chat pode pá 12, pode pá 12, pode pá 12, pode pá 12. É isso. Para, desculpa, pai. Mais um. Mais um. Pai, quem diria que o demônio ia ser o cara mais comportado da vida? Caralho, meu irmão. O medo dele era eu. Ó, não quero que... O que você faz, Tom Kibbs, se você é super-herói? Ah, cara, você é um super-herói trilhardário. Porra, você acha que eu vou me preocupar? É, 8% acontece isso com bastante brasileiro. É, brasileiro. E tem de bilionário pensando em impostinho? Ah, tem, mas, cara, se você é nesse nível, porra, não estou nem aí. Deixa o saldor de cabeça do meu contador, ele que se foda. É. É porque não vai pagar imposto, né? A gente com tanto dinheiro assim dá um jeito de não pagar. É verdade, irmão. Eu faço igual aos trilhardários, eu abro uma ONG. É, ou então se muda para outro país. Uma igreja. Uma igreja. Uma igreja. Uma igreja não paga imposto. Pronto. Pronto. Faça uma igreja. Pronto. Pronto.